para combater a discriminação através da formação do professor para, especialmente na área de história, área de educação artística e área de literatura, áreas em que se pode trabalhar com o que é produzido, a cultura africana, que é tão rico, mas tão ignorado pela maioria dos professores da educação básica. O segundo elemento que eu queria tocar é a estratégia, a iniciativa da Unesco, que foi criada a partir de 1990, a Educação para Todos, uma estratégia para incluir, mas ao mesmo tempo reconhecer a diversidade desta inclusão, a importância da riqueza, da diversidade na escola e não só na escola de crianças. Então, em 1990, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jontem, na Tailândia, um movimento para garantir a educação básica para todas as crianças, jovens e adultos. Em 1990, realmente, de 1990 para 2000, se concentrou muito mais na questão de crianças. em 2000, o Fórum Mundial de Educação, realizado no Dakar, em Senegal, voltou a retomar as mesmas questões, frisando e renovando as metas para 2015 na área da busca de educação para todos. Próximo. As metas são importantes, eu acho que todos conhecem, são seis metas fundamentais e eu queria destacar três que são específicos à área de educação de jovens e adultos, que eu acho que a área de educação de jovens e adultos é uma área que sofre muito discriminação dentro da escola. Muitas vezes, o próprio diretor, o diretor da escola não valoriza a educação de jovens e adultos, até dificulta às vezes. Eu tenho experiências de escolas em que, por exemplo, à noite se tranca a biblioteca, se tranca até os banheiros. Então, a educação de adultos tem sofrido bastante discriminação, inclusive, por ser a sua população que frequenta, são pessoas, na sua grande maioria, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que têm sido excluídas da escola desde uma idade, quando deveriam estar na escola. Então, as metas, ampliar as oportunidades de aprendizagem, melhorar as taxas de alfabetização e eliminar as...